Fala, galera! Tudo tranquilo? Sinistro na área. Vamos continuar com o game Borderlands The Press Sequel. Então, já sabe. Puxa uma cadeira, senta no chão e vamos embora. O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que achar o Tony Sloan. Não se acabe os exibitos. Ah, eu visitei um pouco da minha famosa coleção de partes de estrelas de estrelas. Faça uma pequena doação e nós vamos começar. Quando eu digo doação, é mais do tipo de obrigatório. Oh, que alegre de surpresa. Agora, deixe a grande turma começar. Essa é a entrada nesse museuzinho aí. Tipo, como se fosse um pequeno museu isso aqui. Esse aqui é o sistema de escape pod de ejectão de estrelas de estrelas gigantesca. Destruído em sua viagem fechada depois de atingir um cometa. Todas as 11.000 pessoas em porto foram mortas quando o seu pod de escape foi lançado. Só para todos se machucar em um outro. Hihihi. Nossa, estão os remendo aqui no bagulho, no ar condicionado. O que é isso aqui? Parece uma gaiola. É o regulador de corporeado da cruzada solar. Pode subir nela? Estou com a impressão que vai dar bosta aqui, cara. Vamos abrir essa parada aqui já. Estou com a impressão que vai dar bosta aqui, cara. Vamos abrir essa parada aqui já. A melhor coisa que eu tenho é essa data de estrelas de estrelas de estrelas de estrelas. Ela foi uma grande dificuldade de estrelas de estrelas de estrelas. Ela foi um problema muito longe de estrelas. Estou com muita competição para conseguir isso. Eu não me engano rolando o meu cabelo quando eu tenho que. Que isso é, que é isso. A data de estrelas. Tome, agora. Agora! Ei! Não me engano com meus exibidos. Você não está aqui para a tour, não é? Você? Darno. O que? Esse pedaço de estrelas? Eu estou muito acostumado. Finalmente, a Excelsior precisa de um gyroscópio. Para estabilidade. Eu vou apetar o seu eco post-haste. Os ingratores locais não serão muito feliz em você tomar isso, mas eu tenho certeza que eles podem ter razão. Bem, eu não esperava uma defesa tão robusta de Tony. Ainda, a progressa demanda de nós todos. Não deixei nem o cara terminar a exibição. O cara ficou meio pé da vida ali que eu roubei, ó. O negocinho, eu já sentei o dedo no... No cara. Eu posso viajar. Se eu posso viajar, para onde que eu vou ter que ir? É meio complicado. Eu acho que não vou precisar comprar nada. Nem vender nada. Pra cá. Triton Flats. Outro no caindo. E ae. 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 Um giroscópio. Estranho. Vamos lá. Será que se eu passar na lava ele flutua também? Fica a pergunta aí. Não estou muito a fim de testar agora não. Experiência que eu tive. Fica a pergunta. Eu acho que tem um cara atrás de mim. Caraca, ele deu um tiro ali tão cheio. Caraca, ele deu um tiro ali. Nossa, até travou o bagulho. Já era, tem um vermelhinho ali, já era, tinha, vambora, tem que entregar para quem, ah, tem que subir ali, ui, quase que eu fui pelo, beleza, vamo lá. Vou entrar aqui que eu tô ligado que vai dar merda, ah, meu Deus do céu. Vamo vai, vem aqui. Quero ver se vocês têm... Ixi, apareceu uma na frente de mim aqui. Tá tranquilo. Vou me derrubar! Porra, vamo ali! Uh, você me derrubou! Vamo lá! Vamo lá! Vamo aí! Vamo lá! Vamo me acertar! Tem que remover o giroscópio, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou remover o giroscópio? Vamos tentar um andar de cima. Vamos tentar um barco. Vamos tentar um barco. Vamos ver se é por cima que eu tiro o giroscópio. Mas apertei os botões lá dentro e não fez nada Então Bom Será que se eu der uma bazucada resolve? É, não resolve A porrada não serve de nada também Caraca Eu vou descobrir o que é pra fazer e já volto, galera Bom, galera Voltei E parece que tinha bugado Tinha bugado Tinha bugado Eu tive que reiniciar o game E eu vou mostrar o seu genio no trabalho Você pode ter um pequeno problema com os vizinhos de novo Ai, caraca Então eu só dei um load no game Ele voltou Vambora Vambora Eu gostei desse Eu gostei desse Eu gostei desse Por aqui Vamos entrar Aê Estacionar bonitinho Os caras estão vindo atrás de mim Ou é os bichos Eu gostei Eu gostei Coloque algo! Eu não posso andar com ele! Ficou forte! Vá em breve! Vá em breve! Vá em breve! Vá em breve! Por favor! Vá em breve! Vá em breve! Vá em breve! Comissão de Sniper! Comissão! Comissão de Sniper! Esse é o outro! Eu quero você! Isso não era o plano! O que você fez isso? Você vai tirar sua cabeça? Não! Vai bem! Não! 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 O escudo aqui é um pouquinho melhor que o meu, né? Mas o tempo dele de recarga é maior. Não é tão... Define! Vai! Vamos ver o que você tem! Vamos ver o que você tem! Apareceu mais um cara aqui! Lá! 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 Você cria-te mais um! Com uma-marca-do-sangue na-na-na-ntela, véi. Ó o outro bugado aqui. Eita merda! Opa, este deu melhor que o meu, hein? Tava na hora de pegar alguma coisa melhor que o meu, né? Atenção! Contribu-se a passagem! Muito maravilhoso! O Excelsior está quase pronto para lançar! Uma tarefa resta, porém. Os Excelsior agora são próximos ao meu rocket. Não podemos riscar uma colisão! Fique-os fora do meu caminho! O problema me encontra e eu estou mais desfilecido! Fique-os! Eu estou mais desfilecido! Ela está capaz de ir! Me joinha em entrevistar na galeria para uma sala de fronteira, enquanto minha criação bonita não liga audiobliss! Me ferrou! Eu matei ele! Morri! Eu matei o bicho com a bazucada e ele me matou, cara! Como não tinha nenhum inimigo para me matar e voltar... Me ferrei! Mas beleza! Vai ter tempo de dormir quando você está morto! E você não está morto! Vou carregar aqui o... A minha bazuca! Agora eu não sei se é para cá mesmo... Acho que é! Onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir à sala de controle! Onde que é a sala de controle? Pega ela em cima... Ih, caramba! O problema desse... O problema desse... Esse mapinha aqui não mostra se é para ir para cima, se é para ir para baixo... Eu acho que é para mim ir para lá... Vamos fazer um teste... Eu estava lá em cima... Eu estava lá em cima... Ele está aqui, olha! 3... 2... 1... Lançar! Sim! 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 Minha bonita! Minha vida! A trajetória parece boa! E... Deixe lá haver música! Espere de Princeton... A Macekea! E... Enfift... que nem passa a usar essa dor! Estou indo para você, dois dex-loaded, maschando-o vivo, com um grande tempo, aqui com um rádio pirata, para o Elpis Marseille! Não, não, isso não pode ser! Minha música não pode morrer! Eu vou aumentar o sinal, apesar do considerável o perigo físico em que me desculpe! O que eu fiz? Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! A brisca de tempo, tirando esse ador a todos que representa! dá uma divulgação se você não for inscrito no canal se inscreve aí direto tem vídeo para rapaziada vários games sempre tem que trazer as novidades para a galera e convido vocês aí a conhecer a nossa página no facebook facebook.com barra sinistro games também temos agora o nosso twitter twitter.com barra sinistro games com z no final vixi maria olha os links estão na descrição do vídeo tanto do facebook como do twitter segue a gente lá acompanha os vídeos aí deixa um comentário enfim tamo junto e é nossa senhora estamos juntos galera e lembrando que agora tá rolando sorteio aí de aqueles games que a ubisoft disponibilizou aí dá uma olhadinha lá no facebook tá lá no na página logo no começo segue as regras lê-la direitinho e torce aí para ganhar que são cinco games a ubisoft e o ganhador vai poder escolher um entre eles e isso o cara ali morreu do nada então são cinco games aí que a ubisoft disponibilizou né pra quem tivesse comprado lá o assassins creed e então tá lá na página certinho dá uma olhada lá e torce aí para ganhar beleza eu vou ficando por aqui galera eu espero que vocês tenham gostado beleza um grande abraço para vocês valeus fui